Música Diga aí mitos e mitas, estou fazendo cosplay do Bambam E vai ter um show do Elvis Presley daqui a pouco Bora caralho, cê quer ver essa porra véi Bora cumpade Vem, é melhor o ano todo, vem cumpade Vem, vem negativa, negativa Negativa Bambam Negativa 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 Vem, mais um, vem, vem, quero mais Porra Eita porra Opa, cheguei Bora, hora do show porra Uuuuh Oxe, pensei que estava no show do Elvis Presley e não do Bob Marley Ah, então eu também vou curtir aqui a festinha Enfim, agora o Elvis pediu pra levar ele pra casa Hum, é aqui que é a sua casa Elvis Não, ok, então bora pra outro lugar Bora Bora Minha casa é naquela pirâmide tchau Os carros são como as lanchas, as motos são como aviões Ei, você, devolva o Elvis Vixe, passei direto Vixe, passei direto Que piada velha Hoje os veículos criam vontade própria sopra me atropelar Saca só o meu carro novo Curtiu? Força Maria Rosa vião Agora A Maria é da Da granja Granja chinota Isso mesmo Se quiser vir pegar ele, vou deixar aqui Comandante, a mil está lá em cima Está pilotando, está conversando com a gente Olha só É o helicóptero da Record sobrevoando São Paulo Mostrando essa fuga em alta velocidade Vai você, comandante Gotino Ele acabou atropelando um civil em meio a um tiroteio É mesmo Impressionante como as pinturas dos automóveis de hoje em dia São executadas com tamanha velocidade Opa, diga aí, Elvis Trocou de roupa Só quem é das antigas vai lembrar Dessa referência O Napa pizém, Alipino Guidão aqui na rua Santos Dumont Salvei da cacimbinha, rapaz Essa é brincadeira, moço Opa, escorreguei de uma nuvem Opa, escorreguei de uma nuvem Liga aí, Elvis Te vi caindo do céu Ei, calma aí, Elvis Virgem Só digo uma coisa Não digo mais nada Reshetegue partiu cortar lenha Reshetegue indo cortar lenha Reshetegue cortando lenha Um, dois, três Vai, filhão Ai, caralho Eu vou cair Não vai nada Eu vou cair Bora Bora Hora do show, porra 2,000 anos Nossa, eu ganhei Que legal Cadê a minha festa de comemoração Então é isso aí, galera Do canal Fifranco Pro Estamos aí finalizando o treino Acho que deu pra vocês pegarem hoje Bastante informação, beleza? Deixa o like aí na moral Tchau